Oi todo mundo! Gente, hoje, logo pra manhã, a gente ia receber um tiro. E imediatamente caímos no chão. Isso tudo porque a Kate lançou o clipe, né, já de uma música que já é hino, né? Ten to the Rhythm. E olha, eu já esperava lá, que eu já esperava, afinal de contas é Kate, né? Mas assim, crítica social sambando na cara da sociedade, aí foi demais. Então nós vamos sentar pra conversar um pouco deste clipe, pois sim, precisamos falar sobre o novo clipe da Kate Perry. A história do clipe, gente, basicamente gira em torno de sermos brinquedos do sistema, sabe? Sermos manipulados o tempo todo e às vezes até prejudicados o tempo todo. E muitas vezes as pessoas não percebem, outras percebem. Então o clipe basicamente retrata isso. E um dos assuntos tratados no clipe de uma forma bem assim simples e quase que direta é sobre machismo. Afinal de contas, quando a Rose e o Simon estão fazendo a mesma coisa, mas o Simon ganha muito mais pontos do que ela, a gente já tem aí uma ideia do que ela quer dizer, né? Mas aí muitos de vocês podem me dizer, ah, Luiz, mas hoje em dia as coisas melhoraram tanto, sabe? As mulheres estão conquistando tantas coisas. Mas falou, ter melhorado não é ter ficado igual, não é estar justo. Então tem muito ainda que mudar. E Kate deu essa alfinetada aí na cara da sociedade, entendeu? Expôs aí o que tinha que expor. E olha que eu acho que a Kate tá se referindo a uma sociedade americana e tal, mas isso serve pra o mundo todo. Infelizmente, né? A carapuça do machismo serve para o mundo todo. E outra crítica que ela faz no clipe é sobre o Trump, né? É sobre as medidas que o Trump tá tentando fazer, o tal muro que ele quer fazer. Então no clipe ela mostra as pessoas sendo arremessadas aí pra um suposto muro. E fazendo menção realmente a isso, de pessoas sendo tiradas dos Estados Unidos. Ou pode ser também de pessoas sendo colocadas, né? Nos Estados Unidos sendo, às vezes, ilegais e tal. Buscando formas de entrar, né? Pode ser esses dois lados aí. A alienação das pessoas diante da TV também é tratada. Sinto crítica que as pessoas muitas vezes não têm. Não sabem interpretar muitas vezes as coisas. Eu sinto muito isso aqui no canal. Tem muita gente que não interpreta as coisas direito. E já sai xingando, já sai, sabe? Desesperada, querendo... Cortem as cabeças. Tem até um vídeo meu aqui da Melanie, né? Que era de uma época que a Melanie tava reclamando muito nos shows. Dizendo que as pessoas tinham que ficar mais caladas e tal. E aí tinha muitas pessoas dizendo que ela era uma chata. E aí eu fiz um vídeo falando, né? Será que a Melanie Martini é uma chata? Com interrogação e tudo. E nenhum momento no vídeo eu digo que ela é chata, né? Eu até defendo a Melanie. Mas as pessoas, elas não conseguem interpretar as coisas. Elas não conseguem nem ler direito as coisas. E aí já saíram me atacando. Acho que é o vídeo que mais fui atacado aqui no canal. É nesse vídeo. Porque as pessoas, de fato, elas não têm um senso crítico. Elas não têm também esse julgamento, esse esclarecimento, sabe? De ler, de interpretar, de assistir algo e interpretar algo. E o clipe continua criticando aí também a febre nas mídias sociais e a popularidade também, né? Julgando a popularidade. Afinal de contas, se você posta uma foto, se ela não é bem curtida, será que valeu mesmo a pena ter postado? E existem várias outras críticas, né? Como a separação de gênero, o sonho americano. O clipe é rodeado. O tempo todo. Acho que se você pegar segundo por segundo, ele vai criticar algo. Ele vai te fazer pensar em algo. E aí me faz pensar em uma coisa. Estou eu achando que a Kate está voltando? Tem para salvar o pop. Mas eu acho que é muito além disso. Ela vai salvar o pop e vai salvar muitas cabeças aí. Muitas pessoas vão começar a pensar. Glória a Deus. Glória a Kate também, né? Mas agora eu quero saber de vocês, gente. Gostaram do clipe novo da Kate? Sentiram aí? Perceberam aí essas críticas? O que vocês acharam de tudo isso? Comenta aí embaixo que eu quero ficar sabendo. A gente se vê no próximo vídeo. Então é isso. Falou! Zavou! E aí 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 Oi todo mundo Gente, edição rápida aqui do Plantão Viadão Só pra gente dar um negócio de umas notícias aí Que saíram, saíram rapidinho Primeiro que a conta oficial dos meninos lá no Youtube Postou o vídeo da apresentação deles No Brits Awards de 2013 Eu me lembro que Pô, tem umas duas, três, quatro semanas, não sei Uma arroba veio e me disse Ah Luiz, o pessoal da conta dos meninos do Youtube lançaram vídeo e tal Eu fui ver e não tinha, não tinha vídeo nenhum E agora tem realmente esse vídeo E tá dizendo que é três semanas atrás Ah Luiz, mas eu já vi essa apresentação Ah Luiz, eu já vi isso Ah Luiz, e daí? E daí, gente, que pensa comigo Se eles colocaram aí essa apresentação dos meninos agora Logo agora, você tá me entendendo? E a gente sabendo que o Brits também tá pra acontecer Né, esse ano E que os meninos parecem que estão até concorrendo Não tão concorrendo Quer dizer, vai que isso é um indício Vai que isso é um indício De que os meninos vão estar na premiação Eu não queria me iludir Não queria Mas assim, já me iludi Já tô aqui contando os dias Quantos dias faltam Pro negócio do Brits acontecer Muita gente pode achar que isso é loucura Pode achar que, sabe, é muita teoria da conspiração Mas a gente sabe, gente Que se tá tendo um dia One Direction Se tá me entendendo Se tá tendo um dia One Direction Nunca é um simples fato Tá tudo ligado Tá tudo ligado Então vamos orar Vamos orar Entendeu? Pra eles estarem no Brits Porque se eles ganharem Eles recebem Então faz uma apresentação Ai meu Deus Outra coisa que deixou todo o fandom hoje maluco Foi que a borboleta A Margarida Né, a Liam Payne Saiu do casulo Saiu aí da casinha Eu acho que já tem coisa de dois plantões Sem o Liam direito aqui E aí Saiu ele com o Drake O que poderia ser? Negócio de fitting? Negócio de amizade sincera? Deve ser alguma coisa aí Reacionada ao CD dele Porque tudo que ele tá postando É um negócio do CD dele E por falar em Liam Eu lembro de quem? Do marido dele Negócio do Zen Zen que Não sei se foi o Zen Ou foi as férias de Didi Que postou essa foto Geralmente é ela que sempre posta essas fotinhas Né? Mas enfim Esse beijinho aí Ah, foto bonita, Luiz Foto bonita Sim, meu namor Foto bonita Mas assim Quando Eu já disse isso Gente, quando uma manip É mais bonita Quando uma manip É mais bem feita Bem mais elaborada Do que a foto original Alguma coisa tá errada aí Essa manip Por exemplo Foi claramente o que eu vi Quando eu vi a foto Foi claramente Quer dizer Tá muito melhor Tá muito melhor A gente às vezes até tenta Sabe? Não chipaziam Eu tento às vezes Não chipaziam Mas assim É mais forte do que eu O negócio A gente vê A gente sente o negócio Vou falar em sentir o negócio O negócio Tem o negócio Tem o negócio de um Naio Aí O negócio de um golfe Que eu até postei no Twitter Entendeu? Eu postei essa foto no Twitter E joguei logo na rodinha Naio Me faz de bola de golfe E acerta teu taco em mim Meu namor Acerta Pode acertar Eu não entendo também Eu não entendo também Essas arrobas Você tá me entendendo? As arrobas Tem o negócio de conhecer O Naio Negócio de golfe Você tá me entendendo? Eu conheço ele Negócio de golfe Eu peço o que? Pra olhar as bolas dele Né? O taco Ah Naio Deixa eu ver seu taco Deixa eu pegar nas bolas Porque assim gente Não sei se você sabe Mas taco de golfe Bolas de golfe São maravilhosas São coisas bonitas Eu pediria pro Naio Pra ver Eu pediria Mas enfim gente Esse plantão foi rapidinho Só pra gente ver Se os pormenores aí De notícias novinhas Fresquinhas Em folhas Comentem aí embaixo O que vocês acharam aí Desse vídeo Que a conta oficial Da One Direction postou O que você achou aí Do Liam com o Drake Será que é um possível Fitting aí Comenta